A Prefeitura de Rio Branco recebeu na tarde dessa quarta-feira a entrega de 950 colchões, sendo 150 de casal e 800 de solteiro, doados pelo Ministério Público do Trabalho, fruto de uma iniciativa solidária para atender as famílias atingidas pelas enxurradas dos Igarapés e enchente do Rio Acre. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, agradeceu pela doação e ressaltou que a contribuição das pessoas, empresas e instituições tem somado com as ações da gestão. O gestor enfatizou que cerca de 800 colchões já foram entregues às famílias. Nós queremos agradecer imensamente aos procuradores, a doutora Marielle, a doutora Michele e ao doutor Igor, por esta doação que é muito importante para todas as nossas famílias que foram alagadas, que evidentemente colchão é uma coisa que muito precisa. A vice-prefeita, Marfisa Galvão, aproveitou para agradecer pela doação e enfatizou que o Ministério Público do Trabalho sempre foi parceiro da assistência social. Entrega também desses colchões, que nesse momento é muito importante, pelo Estado está passando por essa calamidade grande e a necessidade de colchão é muito grande pela população, então veio num momento bom. Música 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 Música